Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Cheio de delícias, é bem Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, bem Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Epa! Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Como é que é, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né Eu quero ouvir a galera, hein Vamos caprichar Assim, bora comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia Se eu te pego, hein Nossa Nossa Altyazı M.K. Altyazı M.K.